Recado do telespectador DDD3399111443 É, na hora da mensagem a gente dá uma gargalhadinha, né Lamonia, né Nick? Porque, ó, só trem pesado, moça, bate morto, morre, não sei o que, não sei o que O outro é achado morto no licruz, credo Me ajuda, telespectador, manda o seu recado DDD3399111443 Nunca mandei mensagem Oxi, por conta de quê? Não vou mandar não, não ganho nada, né? Ah, não ganho mesmo não Mas a gente fica aqui, ó, sorrindo Boa tarde, meu nobre Nico Ronaldão na área, novamente, falando do Bom Jardim e Patinga Vocês são um sucesso total Incomparável audiência Olha que palavra bonita Incomparável audiência Um forte abraço, Ronaldo Tamo junto, guerreiro, me abandona não, hein? Próxima! Eu estou Sem palavras Olha lá, olha o outro, que é natural da Bahia Como é que fica, olha lá Não importa, calma rapaz Calma que a moqueca é um prato capixaba, né? Baiano não, ok? Olá Nico, isso sim É moqueca de peixe frito mineira Delícia, é, olha lá Fritou o peixe Fez moqueca, é mineiro É mineiro A moqueca original é baiana É, é, é É, capixaba, rapaz Não, aqui baiana Moqueca baiana É capixaba Vão respeitar os irmãos capixabas Arlete Arlete do bairro Vai amar a Valadaça Ah, Lamonier Vizinho lá, ué Sem sentir esse cheiro de fritura de peixe Não O Lamonier vai chegar aí daqui a pouco, hein? É sempre com peixe, não lá na Lamonier Não! Não! Eu também não gosto não Eu como de vez em quando Olá Nico, boa tarde Tudo bem com você? Tô jóia, graças a Deus Eu sou a Lia de Toflotone Moro no bairro Vila Pedrosa Gosto muito do seu programa Você e sua equipe fazem sucesso no mundo todo É verdade Através da Rede Mundial de Computadores A gente está no mundo todo Quando a pessoa fala assim Eu gosto de dar aquele giro assim, ó Ah, você fica não torcendo pra eu cair, né? Cai não, filho Não cai não Um beijo pra você, Lia Nós estamos no mundo todo Aí também eu não como não Negócio de doce não é comigo não É, vocês podem até mandar negócio de doce aí pros meninos lá da equipe Boa tarde Nico, tudo bem com você? Tô jóia Estamos bem, graças a Deus Que dia virá aqui pra comer esse bolo de morango maravilhoso? Não, de morango eu como Só não como esse negócio que você jogou aqui, ó Essa misturada de chocolate aqui Me tira Já basta que eu comia um pedaço de bolo de um pão lá misturado com amendoim na casa do Marcelo lá Agora Pão com amendoim? Ah, pelo amor de Deus Não, tira esse negócio de granulado aqui O meu você vai fazer separado Na hora que, antes de você jogar esse negócio, você separa o meu pedacinho Com três morango por cima Eu já não gosto de bolo Ainda vai jogar esse trem de granulado aqui? É, não sei o que, não sei o que Abraço pra toda a equipe Marlucio, um beijo pra você Marlucio Próxima é o João O João é jornalista O negócio dele é informação, né João? Boa tarde família do BG O meu feliz aniversário vai pra nossa querida Luciana do bairro Limoeiro Olha ela aí Que Deus te abençoe sempre Te desejo felicidade, saúde e muita paz O Anderson Fernandes do Iguaçu Sobe o som Gabigol Aí Gabigol Deu moral pra você aí Próxima Olá Nico Eu sou o Otávio Júnior Moro no Vila Rica em Governador Valadares Sou seu fã Assisto seu programa todos os dias Manda um alô pra mim Você é vizinho nosso na Vila Rica famosa? Otávio Júnior Um beijo pra você, querido Aí ele aí, o Roque Oi Nico Boa tarde Eu, Carla e Roquinho Estamos parabenizando o capoeirista Mestre Roque Lando Pelo seu aniversário Feliz aniversário Muita paz e saúde Sou de Governador Valadares Aquele abraço O Nike também é capoeirista É capoeirista aí Quero ver você jogar com os meninos aí É É Nunca viu você jogando capoeira, amor? Primeiro que você fala que luta capoeira Capoeira não é uma luta É uma dança É uma arte Então você já tá errado Oi Nico Boa tarde Manda um abraço pra mim Sou o Nancy Do Baixão Geral do Governador Valadares Vou mandar um abraço pra Nancy Que esse abraço que eu aprendi com o Gotino É o abração na câmera Esse é bom, né? Pra quem tá em dia O banho tomado Meu perfume acabou E agora? E agora? E agora? Fala Nico Sou da cidade de Itamarandiba Edmar dos Santos Assistindo seu programa Alô Edmar Tamo junto Galoto Itamarandiba Longe demais Longe dos olhos Mas perto do coração Sabia? É Isso Itamarandiba é longe dos olhos Mas perto do nosso coração Eu amo Itamarandiba, rapaz Olha lá Que moço bonito Boa tarde, Nico Me chama Ademir Sou de Governador Valadares Moro no bairro Bela Vista Parabéns Você é não, Atamir? Sou seu fã Abraço, tudo de bom Ademir Cândido Olha como é que eu tô Com a cara fechada lá Hã? Que normal, rapaz Que fome O que é, diretor? Diretor, custa falar Quando fala Sabe que eu tava Não sei o que lá Não sei o que tinha acontecido O que é que tinha acontecido aqui? Ah, eu tava falando Daquele acidente, moço O acidente aéreo, hein? Como é que eu ia ficar feliz?